Olá, bem-vindos mais uma vez ao Sexo, Coisas e Tal. Hoje o tema é muito atual, acontece demais entre os jovens e adultos também. É sobre o pênis amigo, o famoso PA, onde muitas pessoas que são amigas, já se conhecem, simplesmente telefonam e falam, hoje estou com vontade, vou aí. Vamos embora brincar? Sem relacionamento, sem envolvimento emocional. Vai lá, brinca, volta, sem se comprometer. Vamos às perguntas com relação a isso? O que leva uma pessoa a adotar esse tipo de relacionamento? Normalmente pessoas que procuram um pênis amigo, são aquelas que não querem ter o envolvimento emocional, não querem ter um relacionamento sério, ou por insegurança, ou por baixa autoestima, porque elas têm receio de começarem a se envolver e não terem o retorno disso, então elas se mostram mais, entre aspas, desinibidas, extrovertidas, só querem isso e pronto, acabou. O homem agradece, mas ao mesmo tempo, ao final de algum passar de relacionamento com essas pessoas, eles se sentem um pouco sós, porque percebem que é somente naquele momento para que ela transa, pronto, acabou. Isso acontecendo uma vez, duas, três, dependendo de cada pessoa, há um determinado limite. Legal, no início acham isso ótimo, mas depois vem a solidão, porque começam a ver que eles estão sendo usados, entre aspas. Claro que em relacionamento sexual, uma pessoa usa outra. Lógico, ela está querendo ter prazer. Se só ela ficar preocupada em dar prazer, não está vendo retorno, isso gera insatisfação, o que gera frustração. Mas as pessoas que já passaram por relacionamentos, onde elas se envolveram, se entregaram e integraram também com o parceiro ou parceira, e não deu certo, para não sofrerem, acabam arrumando esse mecanismo de defesa de buscar um PA. É o que mais tem acontecido hoje em dia. Então, o que eu digo? Brinquem, façam isso, procurem os seus parceiros, amigos, porque tem homens que fazem isso com as mulheres também, mas, de modo geral, o termo conhecido é esse, é o PA. Mas tentem ver por que vocês estão fugindo de uma entrega total, de um relacionamento, qual é o medo com relação a isso. Uma vez, duas, cinco, vai. Mas no final, o tempo vai passando, você vai querendo se sentir amado e desejado, além da brincadeira sexual. Existe algum motivo para essa prática de relacionamento estar crescendo tanto? O que faz esse relacionamento crescer tanto hoje em dia é o medo das pessoas de se sentirem sós, entre só. Em uma transa rapidinha, eu prefiro essa transa rapidinha. Naquele momento, naquela hora ou naqueles minutos, eu me sinto desejada. Mas isso vem aumentado também pela independência da mulher, pela postura da mulher de não ter mais o preconceito com relação à virgindade, ou o que os outros vão pensar com relação a isso. As pessoas sexualmente estão se soltando mais. Os homens, no início, até gostam, porque muitos deles não querem compromisso, querem mais só essa brincadeira mesmo. Só que, ao longo do tempo, isso pode começar a acarretar numa dificuldade de manter um relacionamento mais sério. Ou seja, eu atendo alguns pacientes que ficam muito felizes quando a mulher liga e fala hoje eu estou com vontade de satisfazer o meu desejo sexual, vou passar aí. Ótimo, eles ficam felizes. Mas, ao mesmo tempo, puxa, ele não ligou para mim, ele não quer me levar para um cinema, para um teatro, não há uma procura ou um retorno com relação a isso. Fica rotulado somente para esse tipo de amizade. E vem aumentando pela facilidade, pela independência, pelo contexto social e, talvez, um paliativo para a solidão. Transar com um amigo é mais seguro que com um desconhecido? Não necessariamente. Fiquem atentos a isso. Você, às vezes, pode achar que, por conhecer uma pessoa, está seguro para ter uma relação sexual com ela sem o preservativo. Cuidado! Você pode conhecer muito bem essa pessoa, é seu amigo, mas você não sabe da intimidade dele. Como o pedófilo. O pedófilo, ele é muito gentil, muito educado, muito solícito e, no entanto, faz o que faz. Então, acho que você precisa confiar em você, se proteger, sendo um amigo ou uma pessoa desconhecida. Previne. Então, não é mais seguro com um amigo. Apenas é uma pessoa que você conhece. Não vai te agredir, não vai te machucar, mas se ele está contaminado ou não, é uma incerteza. Depende muito da cabeça das pessoas. Quem se predispõe a entrar nesse jogo da brincadeira do PA, já vai sabendo das regras, já conhece como é. Então, sair, só pente para me satisfazer, para usar o seu pênis e pronto, acabou. Então, não interfere. De um modo geral, não interfere. Não tem como haver uma cobrança. Poxa, você ficou comigo ontem à noite, nem me ligou hoje de manhã. Não está sabendo brincar. Então, não vai interferir na amizade. Isso também depende da cabeça da mulher ou do homem. Se ele tiver mais à vontade com essa pessoa que ele conhece, que é amigo, que já conversa muito com ele e deixa ele livre para poder fazer o que quiser, ou ela livre para fazer o que quiser, isso pode fazer com que as fantasias sejam mais ricas. Mas depende muito de pessoa para pessoa. Também, se for uma pessoa um pouco inibida, talvez primeira vez com aquele amigo, primeiro relacionamento, ela pode ficar um pouco travada. Vai depender se a pessoa é extrovertida ou não e da insegurança ou da imaturidade dela. Que pena, acabou mais um programa Sexos, Coisas e Tal. Envie suas dúvidas, seus questionamentos, sugestões, participem. Nosso site está aí embaixo. Aguardo por vocês. Tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus